E vamos de mais informação, olha, a Procuradoria-Geral de Rondônia economiza mais de 60 milhões de reais para os cofres públicos. Os valores são parte da economia dos últimos seis meses da Procuradoria de Execuções Judiciais. Segundo o Procurador-Geral do Estado, os 68 milhões de reais são provenientes de arrecadações de créditos gerados em execuções judiciais, empresas estatais extintas e outras situações. Esses valores são oriundos da aplicação de multa por litigância de má-fé, ressarcimento ao erário, empresas estatais extintas, serviço de perícia técnica contábil realizado nos processos de execuções judiciais contra o Estado de Rondônia. A Procuradoria de Execuções Judiciais atua em processos que estão em fase de execução ou cumprimento de sentença. Segundo o Procurador-Geral do Estado, os valores serão destinados à aplicação de novas políticas públicas de enfrentamento ao novo coronavírus aqui no Estado de Rondônia, aquisição de bens, serviços e insumos de saúde. Esses valores serão revertidos para a política pública do Estado em prol da população, principalmente para o enfrentamento desta pandemia através da Secretaria de Estado da Saúde. É isso aí, aliás, o doutor Juraci, que é procurador do Estado, é um homem experiente, um homem tarimbado, e nada melhor do que ele, especialista para falar sobre esse assunto. É sempre bom ouvi-lo, um homem que realmente traz sempre uma contribuição e traz luzes a qualquer discussão.